Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Nome da corporação, Banda Marcial, Luís Barbosa Neto, gestora, Avenida Lima, regente José Fernandes Neto, coreano, Anjana Madera Luz, Mó, Miranda Maria, Marisa, Paulo Raquel, coordenador José Fernandes. E como assim, Banda Marcial, Luís Barbosa Neto, exigente José Fernandes. E como assim, Banda Marcial, Luís Barbosa Neto, coordenador José Fernandes, Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.